Como nós tínhamos comentado, a partir dessa semana, a gente vai ter super dicas sobre festas, casamentos, debutantes e afins. E é lógico, com o expert no assunto, que como a gente falou já nas gravações anteriores, ele nasceu no meio dos vestidos de festa, conversando sempre com pessoas, ouvindo as clientes, isso trouxe um know-how para ele, embora ele seja jovem, mas um grande know-how para estar passando para a gente realmente o que deve e o que não deve. É claro que cada um faz o que quiser, mas é lógico que existem algumas regras gerais para as pessoas que querem aprender um pouco mais. E hoje nosso tema será casamento durante o dia. Primeiramente, eu queria saber, até que horas é considerado um casamento de dia? É uma ótima pergunta e muitas clientes têm dúvida a respeito disso. Antes das quatro da tarde é considerado um casamento de dia, a partir das quatro para cima já é um casamento à noite. Já é considerado à noite? Porque a festa mesmo vai estar tudo escuro à noite, então a gente considera assim. Quais são os tópicos principais na hora de você escolher um vestido para dia? Isso é muito importante a gente saber primeiro o lugar, que vai ser o casamento, se vai ser num campo, se vai ser numa fazenda, num salão fechado. E o nível aquisitivo dos noivos, porque isso influencia se o vestido vai ser mais simples ou mais elaborado. E na questão, por ser de dia, eu adoro um brilho, sabe? É elegante, de repente, eu usar um paetê, uma cor mais assim, com brilho maior durante o dia? O brilho pode, porém na medida correta. O paetê não. Não? Não. Então eu já pequei. Eu já pequei. Você pode um lurex, um fio de lurex, você pode um bordado fosco, um bordado no tom. São brilhos aceitáveis para o dia, que fica lindo, mas não muito ousado. Aquele brilho mais discreto, sabe? Em relação ao casamento, o preto, eu sou uma convidada. É de bom tom? Super tranquilo. Não tem problema? Não tem problema. Opte só por modelos mais leves. De repente, você pode ir para um alfaiataria, ou um modelo de tule, um modelo em musseline, uma coisa mais fluida, que os tons escuros, preto, marinho, marçal, são super tranquilos para o dia. Entrando no caso do chapéu, é de bom tom? Pode também. Ou só se for pedido? Porém, normalmente, um casamento mais chique, um casamento mais luxuoso, ele pede uma peça mais elaborada. Então, de repente, não só um chapéu, mas uma bolsa bordada, uma bolsa de madriperola, algo que chame mais atenção, além de um vestido com babado, um laço, um tipo diferente de bordado. Com certeza, um casamento mais luxuoso. Tá vendo só, gente? Não falei? Toda semana, a partir de agora, a gente vai ter dicas bacanas para a gente não errar. Embora eu já errei. Acabei de saber que é chateada. Já usei, porque, vou ser bem sincera, eu uso paita até no dia a dia, com jeans, eu adoro, né? Ah, mas hoje é uma super tendência, né? É, não é? A gente ama. Então tá aí, mais uma dica bacana aí para vocês. Mandem aí as suas perguntas, as suas dúvidas, através das nossas redes sociais, que a gente encaminha para ele, para que ele possa estar respondendo para a gente. E aqui no Divino Vitório, você vai encontrar modelos para todas as suas ocasiões de festa. Lembrando que tem mais de quantos vestidos? Mais de 500 modelos e novidades toda semana na loja. É inacreditável. E tem o site também que você pode estar dando uma olhada lá, né? Com certeza. O site tá aí, é só você clicar no seu celular e conhecer. Mas a gente tá aqui para te fazer um convite. Venha pessoalmente, que você vai se surpreender. Essa foi mais uma super dica aí para você que quer arrasar em festa, aqui com a Divina Vitória e esse meu amigo expert no assunto. Até semana que vem. Até semana que vem. E até mais.